Se o mundo fosse das crianças A natureza é importante com certeza Porque o mundo do futuro está em nossas mãos Então não queime por favor Então não mate o valor A natureza tem que ser tratada como nosso amor Então não queime por favor Então não mate o valor A natureza é a nossa vida Vamos dar valor Se o mundo fosse das crianças A vida ia melhorar A gente quer criança mas tem muito o que ensinar Como separar a natureza É importante com certeza Porque o mundo do futuro está em nossas mãos Então não queime por favor Então não mate o valor Porque a natureza tem que ser tratada como nosso amor Então não queime por favor Então não queime por favor Então não mate o valor Porque a natureza tem que ser tratada como nosso amor Então não queime por favor Então não queime por favor Então não mate o valor Porque a natureza tem que ser tratada como nosso amor Então não queime por favor Porque a natureza tem que ser tratada como nosso amor